Família, o canal é patrocinado pela loja LaPlug Store. Lá eles trabalham com grills, relógios, correntes e várias joias cravejadas. Grande parte do site tá em promoção, então acesse o primeiro link da descrição. Salve, salve, família. Me chamo Felipe Gaspari, organizador da Batalha do Tank. Hoje eu tô com quem? Fala tu, meu mano. Salve, rapaziada. Cante MC aí na voz. Pô, pra quem fala que gosta de água aí, ó, isso aí não pode faltar. Não, não falta, cê é louco. Isso aqui é vício. Já fiz as compras já. Tu tá aqui no RJ e tá curtindo, como cê falou, Atreano. Eu amo RJ. E agora me conta, mano, o que cê fez aqui no RJ? Mano, cê acredita que... Desde a última vez que eu vim pro RJ, pela Uclan, que eu fiquei uma semana só, estúdio, casa, estúdio, casa, eu não peguei uma praia, irmão. Até hoje. No RJ tu não pegou uma praia, velho? Eu peguei, eu peguei uma vez, que foi aquele ano que eu vim pra Batalha do Tank. Caralho, irmão. Nunca mais peguei uma praia de trânsito. Porra, e agora com esse tempo eu falei, tá ferrado, né? Ah, mas eu pegaria também. É que eu já tenho estúdio hoje e amanhã. Estúdio já gravou com quem aqui no RJ? Javei com o Budi Poker, né, mano? Produção do Neo. Maneiro. É que eu cheguei aqui tem dois dias também, tá ligado? Cheguei agora. Mas tu já chegou, já foi na Baguá. É, nem dormiu, pô. Tá virado dois dias, né? Aí nós foi lá na Baguá. O Budi me levou, tá ligado? Eu troquei ideia com o Neo, aí conheci o Flaco, tá ligado? Conheci a rapaziada de lá, entendeu? Aí fui e gravei um som rapidão e já saí, mano. Já saiu. Foi tipo o papo de a gente foi lá uma hora. Foi, gravamos o som uma hora, saí, aí fui pra Trap House, né? Não, fui pro João, Casa do Orochi. Fui lá na Casa do Orochi. Na Mais Triste, né? É, fui lá na Casa do Orochi. Essa com o Budi vai sair pela Mais Triste? Não, não, não. Vai sair pelo canal dele mesmo. Mas aí à noite eu fui pra Trap House e gravei mais um som. Então eu, Boris, Budi e Cipá Cheilong, que acho que vai sair pela Mais Triste, né? Cipá. É, isso com certeza vai sair. É, e aí tô nessas. Hoje eu vou lá gravar com a Uclan. Pô, tu saiu da Uclan, tu entrou e saiu e meio que pouca coisa foi falar sobre isso, né, mano? É, mano. Foi alguma treta ou alguma coisa que tu entrou com o Mob 55. Quando acabou o Mob 55, tu já saiu direto. Mano, eu vou falar pra você. Eu era muito imaturo naquele tempo em relação musical, tá ligado? Aprendi muita coisa com os caras. Treta assim, ó, da minha parte não teve nenhuma, tá ligado? O que aconteceu foi o seguinte, rolou uma confusão com o meu antigo empresário, tá ligado? Discussão entre ele e os cabeças da Uclan. E aí os caras foram, conversaram com a gente, falaram, pô, não tem nada a ver com vocês, etc. Mas fica um clima, né? E aí, mano, nós de Sampa, os caras daqui do Rio, nós gravamos uma semana de som, assim, ó, acabou que saiu, acho que um ou dois. E aí eu também falei, mano, não vai sair os sons, como que é? Eles tinham que dar atenção pra vários artistas e eu tava começando. Então eu entendo que não dava pra... Dar o mesmo foco, porque ele tava dando cursos na época. E aí eu troquei ideia com o China, pô, o China é um maluco da hora demais. Aí eu falei, ô, China, eu acho que eu vou tentar minha carreira solo, tá ligado? Não tá dando muito certo. E aí ele falou, pô, sempre tamo aqui, tá ligado? E vice-versa, os caras são da hora demais, tá louco? Não é foda. Naquela época, muita gente se desconsiderava ou não atendiava no seu corre, tá ligado? Agora, vendo o Kant de 2020, com a ascensão, como que tá lidando com tudo isso? Mano, eu vou te falar, eu sou um cara muito centrado, tá ligado? Tipo assim, como você disse, eu fui muito desacreditado. E você lembra como que era, né? É, eu lembro total, mano. Era um cara que as pessoas não queriam andar perto, né? Eu lembro que alguns MCs do Tank ficaram puto. Tipo assim, ah, ganhou porque eu não fui, não tava, tava em São Paulo. Pode ser isso, pode ser isso, tá ligado? E aí ninguém via seu corre também, né? Não, ninguém via, na real, mano. E quem via, criticava, tá ligado? Era um bagulho, mano, insuportável. Mas aí, persistência, né, mano? Vim pro Rio sozinho, tá ligado? Paguei a porra da minha passagem. Você vê, eu fui pra batalha, eu não tinha nem onde cair. Como que você blinda a sua cabeça, tá ligado? Mano, eu acho que, graças a Deus que aconteceu tudo isso, de ser tão desacreditado, tá ligado? De ser tão criticado, das pessoas não querem estar perto, tá ligado? Eu acho que graças a Deus aconteceu isso, porque hoje eu sei muito bem filtrar, tá ligado? Tipo assim, eu tô nesse corre já tem sete anos. Eu sei quem é quem, tá ligado? E a gente reconhece quem é quem no olho, entendeu? Então, mano, eu sei pro que eu posso e pro que eu devo dar valor e pro que eu não devo, tá ligado? Por exemplo, mano, tá tendo uma puta treta aí de estado, de Rio, de São Paulo, Caralho A4. O que que nós pensou, mano? Porra, nós é fã dos caras de lá, tá ligado? Não pode ter essa torcida de quem torce pro Rio, quem torce pro SP, tá ligado? Até, por exemplo, Tank vs Real D, eu não sei da onde, mas nego tira uma rivalidade. Ah, então, tem até hoje, tem até hoje. Que nego coloca Rio de Valo. E muitos MCs levam isso a sério, tá ligado, mano? Nós já teve um pensamento mais à frente. Vamos lá pro Rio, mano, vamos trampar com geral, vamos conhecer os caras com quem a gente deve, com quem a gente não deve trampar. Vamos unir, pelo menos, tá ligado? Tentar unir um pouco. Então, eu tenho essa visão hoje, tá ligado? Tipo assim, eu sei que eu fui muito menosprezado antes, tá ligado? Mas isso me ensinou a não menosprezar os outros. Então, tipo assim, hoje realmente eu tô em ascensão, tá ligado? Lutei pra isso. Lutou muito, né, mano? Lutei muito pra isso, hoje eu tô em ascensão e eu sei o que eu não tenho o que fazer. Que é menosprezar os outros, tá ligado? E onde foi o ponto de virada pra você? Acho que o ponto de virada foi quando eu notei que meu lugar era realmente no rap. Eu tinha parado. Excluí o meu Instagram lá de 100 mil, excluí todas as músicas. Passou mó bad, né? Porra, mó bad, irmão. Tava morando no... Meu filho tinha acabado de nascer, eu tava morando num cômodo. Eu, meu filho e minha mina e tipo, mano, não tinha dinheiro pra nada, tá ligado? Tava fudido. E aí, eu lembro que, mano, eu larguei o rap e falei, mano, vou trabalhar com um trabalho, tipo assim, normal, tá ligado? Você tava trabalhando em quê nessa época? Mano, eu fui trabalhar na Vivo. Saia às 6 horas da manhã e não tinha horário pra voltar, tá ligado? Então, às vezes, nós voltava... Saia às 6 da manhã e voltava às 9 da noite. E aí, quanto mais instalação, mais trocado... Não, aí eu chegava nas casas e os moleques ficavam, os moleques, as minas ficavam, mano, o que você tá fazendo aqui, mano? É zoeira, né, pá? Porque já reconhecia. E aí, o que aconteceu? Duas semanas... Mano, eu não sou um cara que fica doente fácil. Duas semanas que eu tava trampando nisso, eu peguei dengue. E não conseguia levantar da cama, tá ligado? Aí, o que aconteceu? O Tai tinha me atacado, tá ligado? Aconteceu todas essas paradas. O dia não tava de bom humor aqui, né? Não, já tava na pior, mano. E aí, tipo, eu cheguei a... Cheguei num tom profundo, assim, tudo dando errado. Tipo, mano, eu não tinha dinheiro pra ajudar meu filho e minha mina. E aí, irmão, o que que acontece? Eu tentei suicídio, tá ligado? É, essa história eu acabei vendo alguma entrevista. Não, eu guardo as marcas, é o único lugar que eu não tatuo, porque eu quero me lembrar disso, tá ligado? E virou uma tatuagem natural, tá ligado? Eu tentei me matar, assim, tá ligado? E fiquei ouvindo rap no banheiro, tá ligado? E sangrando mesmo, eu estudei como fazia. Depois disso, mano, quando eu vi que, mano, eu consegui ir pro médico, tá ligado? Porra, tomei mó esporro do cara, eu assim, já zonzo, tá ligado? Chegou uma hora que você fica zonzo, né? Eu sangue, né? É, o médico dando mó esporro, falando, porra, mano. E eu fui, sabe quando aconteceu isso? No dia de batalha da aldeia. Eu não fui pra batalha pra não tentar suicídio. Caralho, mano. Que zoado. O que que aconteceu? Quando eu voltei pra casa, que eu, tipo, mano, vi meu filho, assim, eu falei, mano, que covarde que eu ia ser, né? Deixar o moleque pra... Aí, mano, eu falei, ah, vou fazer o estilo de rap que eu quiser, que é rimar pra caralho, e, mano, nem vou pôr refrão, foda-se. Sem papo, sem refrão. Veio a resposta pro Thay, tá ligado? Veio a resposta pro Thay, tanto que não tem nem dobra no som, tá ligado? É, do começo ao fim, mano. Veio a resposta pro Thay, e aí eu esperava que, tipo assim, ao longo de uns 10 meses, pegasse 100 mil views. Que era a meta. E aí, irmão, o bagulho pegou no dia. Porra. Tá ligado? É muito bom quando acontece isso. É, não, eu fiquei em choque, tava todo mundo na região, ficou em choque, tá ligado? E aí eu falei, caralho, mano, agora tão me observando diferente, tá ligado? Tipo, porra, eu posso falar as merda que eu quero falar, que agora eles vão ouvir, tá ligado? E logo depois dessa já veio outras duas, na mesma pegada, tá ligado? É, e estourou também, mano. Tipo, bateu um milhão, tá ligado? Aí todo mundo ficou, mano, qual que é a fita? Mano, eu tava na pior, excluí o Insta. Da Depri. Tá ligado? Voltou cheio do ódio. E agora, torou três sons seguidos, num mês, assim, ó, pá, eu saí do jurídico. Eu tinha conseguido, meu primo tinha uns esquemas de trampo, e aí ele, mano, sem currículo nenhum, zero escolaridade, só o ensino fundamental, pá, meu primo conseguiu me colocar numa puta empresa monstra, multinacional, no setor jurídico, tá ligado? Mas tu fazia o quê? Eu, mano, eu mexia com Excel, arquivava, arquivava pasta, pá, não sei o quê. Um dos fãs, até perguntou agora, lembrando disso, um dos fãs perguntou no Instagram, é, se você pensou em trabalhar com direito, quando você trabalhou nessa faculdade? Pô, irmão, eu ia fazer faculdade de direito, porque era um dos pré-requisitos pra você ir pro cargo, tá ligado? Tu já tinha dado um pulo de gato ali. É, na entrevista, mano, falou assim, se a gente, caso você entre na empresa, você aceitaria fazer direito, porque todo mundo do setor faz e etc, só tinha doutora lá, só doutora, papo de 20 anos de empresa, tá ligado? Aí eu falei, lógico, mano, claro, não tinha proporção nenhuma do que eu podia ser, tá ligado? E aí eu tava no direito, aí eu saí num belo dia, sabe o quê, mano, era um saco, tá ligado? Não era o meu, mano. Não, é, é foda quando é algo que tu gosta, tá ligado? Nossa, irmão. Eu trabalhei também administrativo de ONG, então graças a Deus que eu trabalho só com rap hoje a minha vida inteira. Nossa, irmão, tá brincando. Dois se viria de outro lugar? Trabalharia em qualquer lugar, mas não por muito tempo, porque não tem, não consigo, tá ligado? O meu bagulho é a arte, entendeu? É a arte, não tem o que fazer. Depois que eu saí do jurídico, eu passei, tipo assim, meio que meio ano sobrevivendo de rap, de corre aqui, corre ali, pá, e aí eu comecei a trampar, mano, num telemarketing. Olha que dita. Aí que foi foda, mano. Aí era só xingamento o dia inteiro. Foda também trabalhou, mano, porra. Nossa, irmão, pelo amor de Deus. O que ela me conta, o que ela me conta. Pô, mano, ser tratado é igual lixo, assim, ó. Teve alguma desafença que tu levou pro coração? Alguma pessoa que, sei lá, tu ficou puto de alguma situação desse meio de rap? Ah, já fiquei algumas vezes já, mano. Principalmente com ser destratado, tá ligado? Mas aí também é coisa de anos, anos, tá ligado? Até mesmo, mano, todo mundo pensa que eu fico putaço com a questão de diz e ataque e resposta, tá ligado? Eu fico puto com mentirinha. Com historinha, né? Agora, escuta lírica, igual, mano. Tu gosta, né, mano? Eu sei que tu gosta. Eu gosto pra caralho. Dá pra ver a sua cara que tu gosta, mano. Gosto muito. E eu respeito, mano. Você veio de todos os manos de resposta e ataque de diz. Você viu algum que eu abri aqui? Falei, aí, mano, vai tomar no seu cu, mano. Você é isso, você é aquilo. Não, tá ligado? Fiz meu bagulho. Na lírica, na letra. Sem papo pra Instagram. Sem papo pra... Eu respeito isso, tá ligado, mano? Eu sou um cara que eu consigo resolver os problemas tranquilamente, tá ligado? E você é um cara que eu vejo, que eu, tipo assim, você gosta muito de diz. Teria alguma pessoa, nem por tretos ou nada, mas, tipo assim, Teria algum artista que você gostaria de ter uma treta indígena? Caralho, deixa eu ver. Quem tu gostaria de fazer uma disputa lírica? Essa parte dos ergos, das tretas, aí você esquece. Só uma disputa lírica ali. Mano, vou falar pra você. Eu acho que não tem como responder essa pergunta assim, porque normalmente, quando é diz, envolve, tipo, mano... Raiva, porra. É, envolve uma certa raiva aí. Esse cara que eu vou falar, eu não tenho raiva nenhuma. Muito pelo contrário, tá ligado? Gosto muito. Tanto que eu falei várias vezes já, mano. Que é meu sonho batalhar com ele, que é com o César, tá ligado? Meu sonho é, tipo, fazer uma batalha com ele, porque pra mim ele é um cara... E o próprio Orochi, né? Que o Orochi eu já olho como um humano, que ele é o cara que faz os maiores hits, tá ligado? Não, hoje eu... Eu acho que ele é lírico no próprio hit, mano. É muito foda isso, mano. Não que o César não seja, mas... Cara, uma curiosidade, mano. Tu sempre foi fã da Massa Clã? Hum, acredita que o primeiro, tipo assim, os undergrounds, pás do rap, da nova escola que eu conheci, que eu parei pra escutar, foi o da Massa. Tipo assim... Pelo cipher, aquele do Dom César, provavelmente. Eu escutava, eu escutava muito, eu era viciado em facção central. Essa espegada, tá ligado? E só um gringo, tá ligado? Só um gringo. E aí, quando eu ouvi, um mano da escola me mostrou, falou, mano, olha esses caras aqui. E eu, a princípio, não tava entendendo nada, eu achava que eles eram gringos. Tá ligado? Eu falava, mano, os caras são gringos. Eu comecei a acompanhar, comecei a buscar, etc, tá ligado? Eu acho que o da Massa, ele agregou muito pra cena do rap, né? Não, com certeza. Acho que o primeiro cipher brasileiro a estourar, se não me engano, foi do da Massa. Foi, mano. E fora que foi uma das primeiras mobs, tá ligado? A se popularizar em jovens. É, mano, eu vi vários se basear neles depois, tá ligado? O próprio Orochi, com o Train of Gang, no começo, era, tá ligado? Totalmente baseada. Se eu não me engano, é a segunda cipher mais estourada do mundo. É. Segunda. Eu acho que só perde pra dar um quilo de caça. Será? Pode ser, não sei. Eu acho que de caça chegou a ser, tem 80 e poucos milhões, já era a primeira. Então, tá ali, tá ali, que a outra tem 76, né? E aí, cara, a gente vai fazer uma pergunta agora. Como que foi esses bastidores? Eu quero saber dos bastidores do da Massa Clan, tá ligado? Como que foi o convite? Porque eu ouvi você comentando sobre, que você adorou entrar, mas eu queria saber como que foi o convite, tá ligado? Quem veio, quem chegou na ideia. Falar pra vocês, mano, o bagulho foi muito natural, tá ligado? Muito natural. Eu nunca cheguei assim, falei, ô, me põe no da Massa, pá, não sei o quê. Não, tá ligado? Num belo dia, mano, um dia péssimo ainda, tá ligado? Isso, tava meio tretado com a minha mina. Eita, cabeça fodida. Meu filho tava ruim, tá ligado? Tava doente, pá. Aí eu tava no sofá e eu tinha postado um... O bagulho que eu fui campeão da aldeia, tá ligado? Tava vendo assim os comentários. Aí eu fui ver o Spinard, que tinha comentado o bagulho. Dando um salve no comentário da aldeia. É, um salve, pá. E aí, quando a gente vai fazer a nossa? Aí eu falei, caralho, não é possível, tá ligado? Aí chamei ele no chat, comecei a trocar ideia. E eu tinha postado uma prévia de um som Happy Gamers, tá ligado? Dois, que eu fazia um speed. E, mano, dava pra entender tudo, tá ligado? Foi no nível que eu consegui chegar, que dava pra entender cada palavra, né? Você conseguia ser totalmente rápido ao ponto que você... Pô, e a dicção perfeita. O nível Spinard, o nível MZ, tá ligado? Tá ligado? A dicção como? E aí o Spinard gostou pra caralho dessa música, mano. E aí ele me deu um salve pra nós fazer a nossa. Eu falei, fechou. No dia seguinte, sem os caras combinar, o Qualy também me deu um salve. Ele falou, caralho, eu tava vendo um som seu aqui, mano. Vamos fazer uma? E aí eu falei, mano, tô organizando com o Spinard. E aí ele falou, caralho, eu vou falar com o Spinard então, mano. E foi tipo, aleatório assim, ó. Falar pra você, desde que eu fui pro estúdio com os caras, eu aprendi muita coisa. Eu evoluí muito, tá ligado? Tu acha que até musicalmente deve ser... Não, 100%. Eu evoluí 100% musicalmente, tá ligado? Porque os caras, eles realmente passam uma visão e outra. Eles se tratam muito bem, tá ligado? Faz você se sentir à vontade, né, mano? Porque eu sou fã, tem uma foto minha que eu tô com o Qualy lá. Mano, criancinha no show dele. Não, os caras representam também muita coisa pra cena do rap, tá ligado? E eu vou ver um novo MC como você, tá ligado? Que até um pouco tempo atrás era, tipo, descorajado, desmerecido. Consegui em pequeno tempo entrar no Damassa Clan. E vou te fazer até um elogio, irmão. Tem duas pessoas na cena hoje que eu acho que conseguiram mudar a cara de uma banca, tá ligado? Eu acho que é você no Damassa Clan. E o suete também da Uclan, tá ligado? Que eu acho que, tipo assim... Vai se trombar hoje. Vai se trombar pra gravar. Aí sim. O Damassa nunca teve em baixa, irmão. A questão é que chegou um momento que aconteceu muita coisa ao mesmo tempo, tá ligado? Muitos manos saíram, tá ligado? Tinha muitos manos que estavam dentro da banca, que não estavam representando a banca. Cada um tem, no fim das contas, cada um tinha seu corre, tá ligado? Só que o Damassa Clan não é um bagulho que lucra, tipo... Que só quer fins lucrativos, tá ligado? Damassa Clan é uma família. Uma família mesmo, tá ligado? Os caras se preocupam. Os caras se preocupam mesmo. O Nog me liga diariamente, por exemplo. Tá ligado? O Predella, irmão. Meu Deus do céu. Nunca pensei que eu fosse amar tanta pessoa assim, tá ligado? E parece que é mó gente o Predella. Pô, demais, mano. E os caras são uma família. Se você não conseguir enxergar isso, você realmente não vai se encontrar dentro. Tá ligado? E aí, não é que o Damassa tava em baixa. Saiu muita gente, tinha entrado muita gente e tava meio que, mano... Porra, sabia aquela comunicação, tá ligado? É, porque é muita gente. Tem quem representa, tipo, mano... Dez mano ali, palinha de frente e entra cem e não tá... Tá ligado? Não tá fluindo junto, mano. Porque, tipo, nós trombos é a mesma linguagem, mano. Então, eu achei muito da hora que todo mundo do Damassa conversou antes de eu entrar. Tá ligado? Todo mundo, pô, chegou... Ao consenso. Me conheceu antes. Eu não entrei assim, cheguei e entrei. Eu tava colando com os caras, tinha uns três meses. Costa me dando oportunidade em show. O Raikaze em estúdio. Raikaze, os mano da família da Massa Clan trocando ideia comigo, tá ligado? E... Foi da hora isso, mano. Foi, tipo, me conheceram antes de fazer o convite. Já pra não entrar outra pessoa que não vai levar no peito, tá ligado? Se precisar. E tu já fez essa atuagem, né, mano? Dois dias. Os caras me anunciou no bagulho. No dia seguinte, praticamente. É, mas, tipo, teve muitos caras que influenciaram lá, como o Spee, o Noggin, então. Pô, você e o Noggin, mano, são muito... Tipo assim, nego até zoa na internet falando... Agora que o negócio de Dark Frigo fala que talvez o Gant, o Noggin e o Eminem são mesmo uma pessoa. Ele fala isso. Só pode... O Noggin fala isso, você acredita, mano? É igual quando falam que eu imito o Eminem, etc. Eu levo como um puta elogio, irmão, tá ligado? Porque, porra, você tá fazendo um bagulho bem feito pra caralho, pra se comparar. Fala que eu imito o Noggin, irmão. Porra, obrigado, porque, mano, o Noggin é uma referência muito grande pra mim. Eu acho que ele é um dos melhores, assim, ó, da história, tá ligado? Porra. Então, mano, falar que eu imito o Noggin, eu fico feliz pra caralho. Não, e o Noggin também, na época quando ele chegou, mano, o flow era muito avançado pra aquela época. Nossa. Assim como você também, com toda essa rima. Pode crer. Você meio que, tipo assim, foi muito à frente do seu tempo no começo. Por isso que talvez demorou pra vagabundo começar a comprar sua lombra, tá ligado? Tipo assim, ninguém ganhava as ideias porque tava muito distante. Eu gostei porque eu sempre gosto de rap pra caralho. Eu gosto de rap, técnica. Então, quando eu te vi, mano, você treinava 14 horas por dia naquela época. Continua treinando assim ainda? Não dá mais tempo, né, mano? Hoje a gente tá foda. É muita rotina de estúdio, mas freestyle, mano, é minha vida, tá ligado? Tu gosta muito, né, mano? Porra, eu gosto muito. É melhor pensar pra fazer rima do que pensar pra fazer merda, né? Porra. Alguma pergunta que você sempre quis responder, tá ligado? Só que ninguém nunca te fez. O pessoal normalmente, mano, me julga como alguém diferente, tá ligado? E eu sempre falei que eu era estranho, porque eu cresci assim. Tipo, desde o prézinho eu enxergava as coisas diferentes do que as outras pessoas enxergam. Não que eu era maior que alguém, tá ligado? E o que que acontece, irmão? Nunca perguntaram isso porque sempre me olham com superioridade, tá ligado? Tipo, ah, agora mais ainda, tá? Ah, agora? A gente tá hypado, tá famosão, tá, tá ligado? Faz isso, tá, não dá massa, não sei o quê. Mas a realidade, mano, é que eu sou desse jeito aqui desde sempre, tá ligado? Eu sou um cara estranho porque eu observo muitas coisas. Eu observo o mundo de uma maneira diferente. Eu não enxergo o mundo como as pessoas enxergam, tá ligado? Tipo, tem focos que não são pra mim e tem focos que são, entendeu? Do que você é focado, você é uma pessoa totalmente... É, por exemplo, mano, por exemplo, eu sou muito a favor, mano, da liberdade de pensamento mesmo, tá ligado? De você realmente expressar o que você pensa, mostrar o seu lado ruim já de início, pra ver se a pessoa se adapta a você ou não. Total liberdade de expressão. Liberdade, mano. É o que eu falei no início aqui, antes de gravar, tá ligado? O que quiser jogar aqui, a gente conversa, entendeu? A gente conversa tranquilamente, mano. Não tem caô. Se tiver que conversar, que responder, que explicar, tá ligado? Não tem caô pra você. Não tem caô. Eu sempre observei a vida de forma muito diferente, tá ligado? Tipo, todo mundo acha que agora eu tô famoso, que eu tenho o carro que todo mundo... Tipo, o moleque da quebrada nunca teve, tá ligado? Eles acham que eu tô por aí, pegando várias minas, gastando com isso e aquilo... É, nego já acha que agora que você virou, que você tá te deslumbrando, tá ligado? Não que isso seja ruim também, mano. Quem faz... Eu acho que todo artista tem um momento assim, mas... Exatamente o que eu tô querendo dizer. De alguns dura anos... Liberdade pra fazer o que quiser, tá ligado? Pensa bem, mano. Foi te dada a vida, certo? E eu considero a vida uma parada única. Entendeu? Quem sou eu pra editar? Não, mano. Tipo, eu até acredito, tá ligado? Mas não penso. Não penso sobre. Quem sou eu pra editar como você vai viver, como você vai pensar, tá ligado? Tipo assim, o que você resolver fazer, se você achar que é certo, tá ligado? Você faz. É o que eu quero dizer, mano. Tipo, eu odeio que tentem controlar a minha mente desde sempre, tá ligado? Eu sou a favor da liberdade de pensamento, da liberdade de ser, de estar, tá ligado? De viver da maneira como você achar correto, independente de padrão, de sociedade e o caralho a quatro, tá ligado? Do caralho. É, eu me considero um cara estranho justamente por isso, mano. Porque se tiver... Mano, eu, eu, tá ligado? Eu que faço rap, um ladrão, um padre e pessoas distintas, mano. Você pode ter certeza que eu vou olhar pra todos de forma igual e o mesmo diálogo que eu manteria com você, eu manteria com ele, com ele, com ele e talvez buscando, mano, aprender até sobre o caminho, o caminhar de cada um, tá ligado? Pô, mano, isso é maneiro pra caralho, que demonstra, tá ligado? Uma característica do seu ser, tá ligado? Eu sou assim, mano. E é totalmente diferente. Sim. E eu vejo que você, tipo assim, né, nem pagando de amigo, nem nada não, mas eu sempre vejo que você sempre trata bem as pessoas do corre, até pessoas que você não conhece pessoalmente, mas, por exemplo, desde que a gente se encontrou a primeira vez, sempre foi um respeito mútuo, tá ligado? É, mano. E eu acho isso do caralho, isso demonstra até a sua característica. Tem que ter, tem que ter, mano. Tem quem não merece, mas também você não pode mudar pela pessoa, né? É, não vale, às vezes não vale nem a pena perder seu tempo, tá ligado? Ninguém é perfeito também. Tem dias que eu sou ignorante, tá ligado? Tá insuportável, né? É, tem dias, irmão, todo mundo tem. E eu tenho mais que qualquer pessoa, mano. Então, rapaziada, é isso, eu tô com o Manu Cante aqui. Infelizmente, eu não posso dar um abraço nele, que eu tô com vontade, mas, pô... Nós estamos aqui, né? Mas, então, se inscreve no canal, não se esqueça de compartilhar. Manu, Cante toda a rede social, ó. Segue lá, Twitter, Instagram de um milhão já, passou, né? Bateu, bateu. Bateu. E, ó, acompanha aí o canal também, rumo a um milhão. Tamo junto, família. Tchau, tchau. O que é isso?